Camila Rodrigues chegando aqui de volta comigo no Balanço Geral no dia 6 de agosto. E aí E aí E aí Nós temos todo um estudo técnico Qual a gente faz contagem de origem, destino, quantidade de veículos Se hoje a gente colocar e semaforizar esse cruzamento Vamos trazer uma cauda de veículos O qual não tem necessidade A questão aqui mesmo era mais Era sinalização mesmo Para estar organizando esse cruzamento E vocês continuam acompanhando essas demandas? Por exemplo, se aqui não adiantar Existem outras ferramentas Vocês continuam acompanhando Para justamente tentar melhorar esse lugar aqui? Sim, sim Nós acompanhamos sim Em toda cidade, a cidade é muito grande O trânsito é vivo E sempre tem aquelas mudanças de um setor para o outro O qual, se foi identificado Que tem a necessidade de mudar o sentido da via Ou seja, se tirar o sentido duplo Colocar o sentido único Iremos fazer isso Se precisar colocar a parte semafórica Ou um dispositivo de segurança Que seja os tachões Fazer uma rotatória Pode ter certeza que nossa equipe de engenharia está lá apta Justamente para trazer aí essa organização aí do trânsito Agora a gente também mostrou que na época A sinalização quase que não existia, né? E era inexistente Por conta dessa questão do tempo mesmo A tinta utilizada aqui Ela tem uma durabilidade maior também Para evitar que vocês tenham que fazer esse trabalho aí com mais frequência? Isso aí varia muito da via Então você pega aquele setor que o asfalto é mais novo A pintura tem uma durabilidade maior E um setor que o asfalto já não está em boas condições O qual o próprio passeio não está o calçamento feito adequado Então isso também leva sujeira até o asfalto Os veículos, as frenagens Tudo isso aí conta Alguns pontos da cidade, por exemplo Que tem o plantio de jamelões Os jamelões caem na via O carro passa por cima e vem Não é que ele vem removendo a pintura Mas eles vêm apagando a pintura Isso aí tem prejudicado bastante Mas estamos trabalhando isso aí Juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente Eles estão fazendo a poda E estamos, conforme tem determinado aí O nosso prefeito Rogério Cruz Levando, trabalhando e fazendo acontecer Que é a nossa obrigação do poder público Agora, Aloares, além dessa parte do poder público Essa questão da infraestrutura De fazer a sinalização horizontal, vertical Também tem que contar com essa questão da educação do motorista também Em uma rua que não tem A gente sabe que é obrigação da prefeitura fazer a sinalização Mas em uma rua que não tem a sinalização O ideal é que a pessoa pare, né, senhor? Sim, precisamos muito da conscientização da população Dos condutores, dos passantes Justamente com relação à atenção Então, assim, hoje nós estamos precisando muito da atenção dos condutores Não só na via que não tem sinalização Como outras vias que não estão respeitando os limites de velocidade Então, assim, ainda mais nesses locais O qual tem feito os asfaltos novos Os condutores têm acelerado bastante Sabendo que não tem buraco Que não tem nenhum tipo de obstáculo Eles têm infringido aí as questões das velocidades permitidas da via Ou seja, é um trabalho entre prefeitura E também tem que ter a complementação por parte da sociedade, né? Ciro, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente Ou seja, Luares, a gente reclamou Mostrou essa reclamação ao vivo E em menos de uma semana a Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Goiânia Resolveu o problema A gente, claro, continua acompanhando aqui Para saber o feedback desses motoristas também que estão passando por aqui Se de fato essa sinalização horizontal tem surtido efeito Para evitar que esses acidentes que a gente mostrou aí Foram muitos Possam ser evitados, né, Luares? Obrigado, obrigado, Natália É isso aí, a gente mostra o problema Trazendo aí a solução e vamos continuar cobrando Camila, estou trocando as meninas hoje aqui, né? São as meninas do Aloares, né? Tudo bem Mais uma das meninas do Aloares A Camila Rodrigues que trouxe a informação Agora não adianta nada a sinalização Se o motorista não fizer a sua parte, né? Porque por norma, gente Quando a gente aprende lá Você tem que reduzir a velocidade Olhar para um lado, para o outro Se tem ou não tem sinalização Agora, eu acho que deveria ser rediscutida Aquela questão dos quebra-molas, viu? Tem lugar, meu amigo Tem motorista que se não for um quebra-molas Ele não para de jeito nenhum Nem semáforo, nem faixa, nem nada Tem que ter quebra-molas Ou alguma coisa para reduzir a velocidade dele Ou então um pardalzinho Piscando para ele ali Para ver se ele toma juízo